O Posto Unidade de Polícia Marítima Fundo, no Programa de Desenvolvimento Polícia Timor-Leste, T.L.P.D.P., estabelece I.A.C.R.M.A.S.U.C.U.B.K.E.L.I. O Posto Administrativo Atauro enfrenta dificuldade I.A.L.N.A. Comunicação, tamba I.A.R.E.D.E.B.A. Comunicação. No Posto Nerasic inaugura o primeiro-ministro Tauro Matanroa. Comandante UPM, Superintendente Basílio de Jesus, reconhece I.A.R.E.D.P.A. Comunicação, telefone, dificulta teves membresira atuhalo Comunicação, bamalu, vangira acontece I.A.T.R.U.M.A.I.A.P.O.S.T.U.A. Tamba I.A.R.E.B.A.R.E.B.A.S.U.B.A. Ordemani头, senior koncu erstmal o primeiro-ministro Tauro Matanroa. Mitra do agrupción, sesi manca hayan confundión, si lazio cojuya X.A.R.E.B.A.M.A.N.A.P.A. Atamba quest onil primer-ministro Tauro Matanroaじatete o governo decide y avanza o fibra óptica, ti nameý se lanza o concurso. No empresa ne veganan concurso, se da da fibra óptica. A avaliação de uma rede mais lenta no carulho. O governo decide avançar a fibra ótica. A fibra ótica estuda desde 2011. A avaliação de uma rede mais lenta no carulho. A economia facilita a gobernação eletrônica. O governo do serviço Macaspera facilita a gobernação eletrônica. Depois evita a corrupção, evita a reforça, aumenta a transparência. É importante. Então, a unidade se resolve. Claro que a Bela resolve toda a lei. O governo do serviço Macaspera facilita a gobernação eletrônica. O governo do serviço Macaspera facilita a gobernação eletrônica. O governo do serviço Macaspera facilita a gobernação eletrônica.